Vambora cara, vambora cara, vamo lá, vamo lá verificar o local mano, não tem o que fazer, vambora mano, a gente vai ficar na parte de dentro ali, é, eu sou o Gabriel, não sei que nome, é, pra me chamar de Anésio, Anésio, Gabriel e Anésio, e vocês dois mano? Tá, vocês entram ali, um é chupa, o outro engole, vai, vambora, fazer a monstra só, vai lá, vai lá, vocês são lá pro lado de fora, e aí mano, olha tudo mano, vamos dar uma olhada, vamos olhar aqui o sistema aqui, aparentemente o pessoal tá de folga hoje, então, tem uma câmera aqui na esquina, tô de costa pra você porque tem uma câmera apontada na sua cara, e tem uma aqui que é 360 graus mano, certo, certo, Vamos, vamos ali, pra trás ali, tem outra olhando a câmera, nossa, é muita câmera, hein, puta merda, como uma câmera 360 não baixasse pra esse corredor, hein, exatamente, será que é uma câmera mesmo, não é alarme não, isso aqui? Não sei, vou tentar conferir, ó, não tô conseguindo verificar, deixa eu tentar puxar uma câmera aqui, vamos ver, peraí, pegar a câmera que tem aqui, pega aí, pega aí, deixa eu tentar conferir, ver se chama a câmera, hum, aqui dentro não tem câmera nenhuma, é, não, eu não consigo dizer muita coisa aqui não, será que consigo entrar aí dentro, ou destrancar nessa porta? Deixa eu tentar trancar, rapaz, vamos botar aí na mente que isso aqui é uma câmera, é, só via das dúvidas, tá, a gente já tem uma noção que aqui dentro é uma parada bem apertada, né? É, porque, é porque, tipo assim, se você parar pra pensar, isso pode ser até, não seria muito, seria meio estranho se fosse uma câmera pelo seguinte motivo, porque tem uma câmera aqui vigiando esse canto, é, tá ligado? Entende? E se fosse uma câmera aqui dali, não teria essa câmera, só teria essa daqui, que tá aqui, pelo seguinte motivo, porque aqui é o ponto cego dessa câmera daí, entendeu? Entendi, entendi. É, essa aqui acho que é um alarme mesmo, é, tipo uma luz de alarme. É, o que que a gente, ó, aqui dentro, ó, aqui dentro é uma câmera aqui que vai pro cofre, entendeu? É, deixa eu ver. E fazer, deixa eu, vou procurar se tem algum sistema de, ó, não, aqui isso não é alarme não, ô, 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 anésio. Espera, velho. Olha aqui o alarme aqui, ah, mas, é, não sei se esse daqui é de incêndio, né, mano? É, é, é muito estranho, que eu vi, tá muito escuro, não dá pra saber ali dentro. Uhum. Tá, mas tá de boa, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui fora aqui um negócio. Vamos lá. Quantas pessoas vai entrar aqui dentro desse banco ou vai ficar fora? Cara, provavelmente seriam umas duas ou três pessoas aí dentro. Duas ou três pessoas aí dentro, o armamento. Uhum. Armamento, alto calibre, provavelmente. Nossa. E em relação ao traço? Aqui, baixo calibre aqui, seria meio difícil. Hum, rapaz. Vamos dar uma olhadinha aqui em volta do banco aqui? Vamos ver se alguma coisa for. Muito apertado aqui, porque não tem lugar de saída, tá ligado? Então, o que dá pra fazer, mas depois a gente conversa aqui, acho que isso vai ficar meio suspeito. Ó, aqui tem dois caixinhos aqui. Interessante, mas provavelmente com o relacionamento do alarme dentro do banco, eles são desativados. É, tem câmera aqui atrás. Como é? Aqui tem uma porta, deixa eu ver se ela tá aberta. Por que então? É, não. Ela não tá aberta não. Pode tentar arrombar, mas acho que não vai ter, acho que não tem muito lucro isso daí, porque a gente, como a gente vai estar com o prazo apertado, né? Entendi. É, interessante que dentro, aqui não tem câmera, né, aqui fora, né? É, não, tem, já vi uma ali atrás e tem novamente uma parada igualzinha aquela aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que isso aqui é uma câmera, velho. Aonde? Aqui, tá vendo não? Aqui em cima? Ah, rapaz, eu não tô vendo não. Oxi. Mas, enfim. Tá. Tudo bem. Olha aqui, vem cá. Só pra mim ou esse aqui tá quebrado, esse vidro? Oi? Esse vidro aqui não tá quebrado pra você, não? É, tá meio quebrado esse vidro, hein? Então, mano, tá bom, tá bom esse vidro aí, pode ter a informaçãozinha. Tá, agora é o seguinte, ali dentro é muito apertado pra três, cara. É, aí a gente vai ter que, vamos ali na praia, depois ali a gente reúne todo mundo. O principal pra ajudar esses três é ter que se posicionar muito bem aqui fora os caras, velho. Então. Aqui fora vai ter o quê? Duas pessoas? Duas, três pessoas, por aí. Três dentro, três fora? É, eu não sei. No princípio, a gente dá até pra colocar dois aí, e aí a gente faz o seguinte, quando vir na queimamente aqui, a gente coloca uma moto ali dentro. Não sei se a gente consegue. Entendi, entendi. Entendeu? Ah, é um aparato que a gente já fez já, tio. É, a gente já fez isso, entendi. A gente fez isso aí. Aquela vez deu certo, vai que dá. Mas aí que tá, não pode deixar os policiais chegarem muito perto da porta. Porque senão eles vão ver a moto, né? É, verdade. Tipo assim, eles vão vir de águia, não vão vir de águia esses caras? Vem de águia? Provavelmente pode vir de águia. Então, se vinha de águia, tem que botar os caras num lugar tampado, mano. Tá ligado? Lugar tampado. A gente vai ter que achar... O problema é a gente arranjar um lugar tampado, né? Com visão dali, cara. É esse prédio amarelo aqui que eu tô olhando bem, tá ligado? Agora eu não sei se ali em cima dá pra ele se esconder. Chega aqui. E vocês aí, acharam alguma coisa importante aí, mano? Vocês estão? Eu só vou procurar um local aqui, mano. Faz o seguinte, bota um foco aí. Tenta achar um lugar alto tampado. Alto tampado é onde o cara pode ficar e o helicóptero passar e ninguém vê ele. Já até tô vendo um aqui, possivelmente. Daqui a pouco eu vou lá. Aqui, esses... Aqui é foda, velho. Esses prédios daqui, em cima é muito aberto. Não tem nenhuma casinha. É. Ó o seguinte, ele aqui. Vem aqui. Pega seu binóculo ali e olha naquela direção lá, ó. Olha naquela direção. Olha aquele quadradinho lá. Casa ali? É, em cima. É, olha em cima. Você tá vendo que tem uma janelinha aberta? Sabe que lá não dá pra botar alguém lá dentro? Porque lá parece ser tampado. É, a gente pode sentar e fazer o seguinte, ó. Vamos pedir... Vamos tentar ir lá. Vamos lá. Vamos tentar ir lá. Calma aí, calma aí. Tem um cara correndo ali. Ah, eles aí. Eu acho que lá em cima é tampado. Vamos dar uma olhada lá? Ah, vocês dois aí. O dom do carro, deixa o carro aberto aí. Só trancou não. Olha, eu tô aqui numa casa. Vocês tão me vendo aqui, ó. Quem tá falando no rádio, ó. Tô numa casa na direitinha aí. Quem tá no meio da rua. Hum, acabei de ver, guys, ó. Cheguei mais perto ali, ó. É destampado. Mas eu vou ter que dar uma subida naquela casa ali, véi. Vou ter que dar um jeito de subir naquela casa. Tá, tem uma missão pra vocês dois aqui. Cadê vocês dois, irmão? Eu tô aqui numa casa aqui. Chega aqui perto aqui, ó. Aqui, volta, volta, volta. Se quiser tá correndo aí, volta. Volta aqui de frente ao banco aqui, rapidão. Vocês vão ter que dar uma missãozinha ao seguinte, ó. A missão de vocês é subir naquela casa ali, ó. Tenta subir assim naquela casa ali, ó. Eu já vi lá. Precisa de um caminhão ali, tá ligado? Ali embaixo. Pra gente poder subir na varandinha dela ali. Ô, Anélio. Fala aí. Ô. Tá por onde aí? Tô aqui, tô te vendo. Tomei. Ô, sabe o quê? Cheguei, cheguei. Ô, Anélio. Essa casa aqui não dá pra subir. Que que é a chupa? Dá, dá, dá. Ó, o engole tá falando que dá. O engole aí. Mas, ó, junto aqui, rapaz. Fala aí, fala aí. Uma coisa que a gente sabe é que é uma coisa. A gente tem helicóptero. Então, é isso que eu tava falando. Dá pra deixar o cara ali em cima. Ou tem algum caminhão, mas o helicóptero chama muita tensão, mano. É, o caminhão ali, dá pra ir ali por baixo, ó. O cara sobe em cima do caminhão e vai ali. É, mas dá uma checaça se essa casa tá vazia. É, isso que é um negócio, né, mano. Eu achei quatro locais aí, rapaz, né, velho. Dá uma olhadinha debaixo daquela parada ali. Parece que tá sem carro aqui, ó, a garaja. Dá uma olhadinha aqui. Não tem, não tem. Já olhei. Tem nada aí, não? Tem nada, não tem. São uns negócios, velho. Parece que eles se mudaram, mano. Botaram tudo na garaja. Deixa eu trazer o carro pra cá, calma aí. Tenta botar o carro aqui pra ver. Deixa eu ver a altura desse lugar aqui, mano. Caralho, que susto. Tá, não dá bem o que botar aqui o caminhão, não, velho. Não, aqui tá muito alto, é muito alto, é muito alto. Nem precisa trazer carro, velho. É verdade, velho. Ó, eu sei que ali, naquela do lado ali, ó, tá vendo? Muito alto. Essa daqui dá. Se tiver um caminhão, dá pra subir ali, ó. Essa daqui dá, eu já subi. Então, ó, o seguinte. É, calma aí. Acho que com o helicóptero é mais fácil. A gente já deu uma olhada aqui por baixo, cara. Melhor, acho que pegar o helicóptero mesmo, hein, mano. E a gente dá umas últimas olhadas por cima, na verdade. Eu achei o meu caminho da hora, tá ligado? Pra ficar. Bora, bora, bora. Quer que eu mostre aqui o local? Não, vamos o DL, que DL é melhor, cara. DL. Vamos o DL, vamos o DL. Que DL. Que DL. Que DL. Que que, tu caiu, mano? Foi, eu caí. Ele também caiu, mas tá superficial aqui. Deixa eu fechar o vidro aqui. Porque DL a gente consegue olhar todos os telhados, ver aonde que tem algum lugar pros caras se esconderem. Ô, e a gente pegou a visão ali, tá ligado? Ali em cima, tá vendo aquele morro? Hum. É, hein? Se o cara conseguir subir e ficar dentro de uma moça ali, tá ligado? Consegui, consegue, mas eu tava pensando quando sim. Aí a gente tem que também ver qual é a distância. Vai usar a AK, né? Qual que eu sinto, hein? Já botei. Tem um outro local pra fazer lá, realmente. Então, ali tem uma pista abandonada. Aí tem aquele barcão ali, velho. É? É. Isso aí é do, acho que é do Vanilla essa porra daí. Mas aí, tem uma coisa nisso daí, rapaziada. A gente fazer perto da nossa favela vai acabar atraindo o policial. Vai dar merda. O que eu achava melhor a gente fazer é lá pro interior, lá em cima lá, tá ligado? Lá no norte, tem uns locais lá no norte. Ou até na praia mesmo, em algum campo. É aqui que você vai pegar o L? Uma ilha. Ó, vocês conseguem ver o GPS aí? Eu vou marcar um carro. Guarda o carro aí, agora. Ô, chupa, você tá fazendo o que, mano? E ele foi no sentimento que ele vai no hospital. Ô, eu tô mesmo. Ô, você vai deixar o Engole aqui sozinho, mano. E aí, vamos esperar ele? Ué, mano. Eu vim aqui no hospital. Vai demorar pra caralho, que esse cara lá vai enrolar muito lá, velho. Então, vamos bombar. Qualquer coisa, volta aqui. Ó, tem um carro ali, deu uma olhada em nós já, ó, na direita, hein. Nós no posto, ó. Eu acho que é um americano ali, né, não? Será, mano? Carrão do caralho, dona americana. Ó, vai lá indo. Vai aí, sai. Não é não? Não é não, mano. E aí? Olha lá, esse. Pensei que ele... Ele achou que a gente ia roubar ele, nem vai num banco, ó lá. Caralho, meu tio. Carrão do caralho, velho. Eu acho que é americano, mano. Será, mas tá pare... É, tá obedecendo muito ali, sei lá. Vambora. É, então. Não, mas o pior... A gente tem que entender que esse... Ó, a gente tá de helicóptero. Então, a gente tem visão de tudo. Tem que ser algum lugar que não dá visão pra helicóptero. Porque vai ter helicóptero sobrevoando, tá ligado? Então, tudo aqui que a gente tá vendo de cima, o cara vai ser visto, mano. Vai dar ruim, tá ligado? Olha esse aqui. Olha essa casa aqui que a gente tá na frente aqui. Parece que tem uma porta aberta ali, mano. Você consegue deixar nós aqui? Não, algum lugar que dá pra pousar, pra subir nela? Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver se tem escada nessa casa. Tem esse telhado aqui, ó. Tem escada ali. Vai na frente dela, vai na frente dela. Mas, não, não. Aqui é ruim, mano. Aqui é ruim, ó. Tá vendo? Não tem... Não, mas... Fazer um teste, mano. Porque essa é a única casa estampada que tem, tá ligado? Pelo menos um tem que ficar ali, velho. Vamos por o seguinte. Vamos pousar... Vamos pousar o helicóptero e não vou tentar fazer isso a pé. É, então. A gente já achou uma casa. Vamos ver se tem só outra aí. Depois você... Isso é coisa. Eu acho que aqui, ó. Não dá pra subir até mesmo. Pra cá aí já... Não, pra cá, pra cá acho que não precisa não. É, aqui é muito ruim. Vamos voltar ali atrás ali e ver se tem outra casa ali. Mano, não mete o louco não, mano. Vai certinho, velho. Cara, esse bicho sempre é eleito que ele quer. Aqui tem umas caixas ali, só que ele deve ser ruim. O cara deve passar muito em cima. Dá pra ver. Tá, aqui dá pra ver também, mano. Isso aqui quebra nóis. Aquelas casas ali, ó. Ali em cima, ali, ó. Na esquerda. Em cima da rodovia. Então, ali é destampado também, ó. Ou não. Não, não. Esse negócio azul aí. Nossa, o cara pode ficar debaixo do... Ah, mas dá pra ver se o helicóptero vem pra cá, olha aí, ó. Como que... Como que o cara vai descer daí? É, como é que o cara vai descer daí vai ficar ali pra sempre, porra. Então, tem que ser na montanha e naquela casa, que é aquela casa, dá pra descer. É, em alguma moita ali, mano. Mas consegue pousar aí de boa. Deixa eu pousar aqui só pra ele poder vir. Ué, mano, a gente tem que ir lá naquela casa, porra. Você quer que eu voa lá na casa e você sobe? Não, não. Ah, então vambora lá, vambora lá. Deixa eu olhar ele aí. Vambora lá. Vamos ali, vamos ali. Vamos numa casa ali que a gente achou ali. Vamos ver se tá vazia. A gente vai olhar uma casa que a gente achou aqui que é interessante. Eu acho que ali não tem como subir nela. Será, mano? Tá um jeito. Vamos ver com o carro, alguma coisa. Acho que não. Cara, isso aqui é um planejamento que a gente tá fazendo pra roubar o banco, tá ligado? É, um caminhão grande, ó. Esse banco a gente vai roubar algum dia. A gente já tá fazendo o planejamento certinho, véi. E sobe ele na sacadinha. Eu acho que é essa... Não, não é essa aqui não. É a próxima. Não, é a próxima. Ali, ó. É, acho que é essa... Então, é essa daqui. Onde é que tu tá acontecendo? Essa daqui, ó. Acho que tem que dar um jeito de subir nela, véi. O problema é que não dá pra subir nessas graminhas aqui, véi. Mas, vô, isso aí é fácil de resolver, pô. Como é que a gente vai saber? Vai, vê, vê se não sai. Eu tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Acho que aqui dá, acho que aqui dá, hein. Eu subi mesmo. Aí, 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 aí. Calma aí. É, dá e não dá, tá ligado? Ih, consegui. Como? Calma, calma, calma. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Uhul! Ah, é, caralho. Ah, vocês não sabem roubar a casa, caralho. Sobe aí. Tá vazio, tá vazio. Meu Deus do céu. Tá dor aí? Sobe aí, sobe aí de novo. É, e daí os meninos parkouriram que vai fazer essa porra aí. Não vai ser o que eu vou fazer essa porra aí. Ah, tô legal, mas tem que subir aí, mano. Só pra gente olhar, vê. Bom, até tá sangrando, mano. Nossa, vê se tem como entrar. Nossa, gás. Tá achando uma casa, véi. E tem uma visão muito boa, mano. Nossa, mano. Ainda bem que eu dei ideia de entrar aqui, hein. Nossa, mano. Guys, essa aqui é a melhor casa que tem, mano. Caralho, mano. Essa casa é muito boa. É muito boa essa casa aqui, véi. Ainda mais no segundo andar. Imagina no segundo andar, mano. Dá pros caras se esconderem muito aqui, véi. Por aqui eu não sei, cara. Eu não tô conseguindo. Tá muito escuro aqui, véi. Não, aqui não. Mas pera aí, isso aí... O segundo andar tem visão muito boa de lá, véi. Vamos, vamos, vamos... Eita, porra. Quebrando vidro aí, vandalismo do caralho, véi. Tá vendo aí o segundo andar aqui, mano? Nossa, é outro nível, véi. Pô, mas aí, pega a visão. Eu consigo... Eu acho... É que eu não tô conseguindo ver a sacada aqui agora, mano. Eu acho que eu consigo pegar o helicóptero, tipo, encostar ali e deixar ele. Deixar alguém ali? Aí, eu preciso de uma vantagem. Mas se você deixar alguém em cima do telhado, safe, véi. O cara consegue descer. Cuidado, hein. Devagar aí. Cuidado com a antena. Dá, dá suave, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, calma. Deixa estabilizar. Com fio. Com fio. Com fio. Vai no telhado. É no telhado. É no telhado. É, deixa no telhado. Só quando estiver pertinho, mano. Pode? Fui, fui, fui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode ir, pode subir, pode subir. Vai, vai, vai. Vamos dar uma olhada aqui, guys. É aqui, ó. Aí, você tá ouvindo o rádio aí? Nossa, aqui é o melhor lugar, velho. Olha isso, véi. É, é... Olha aqui, vai. Tem visão de tudo, mano. Olha aqui, ó. Se a pessoa ficar escondida aqui... Não, aí não. Porque aí a polícia consegue ver. Aqui tá de noite. Mas... Se ficar aqui também... Ó, aqui tem visão lá do Faleca-Lot. É, é só botar um binóculo aqui. E aqui dentro é fechadão, mano. É. Tá ouvindo aí, o helicóptero, vocês? O que faz ruim é esse vidro que quebra fácil. Tá de boa, tá de boa. É, é um lugarzinho bom, guys. Aqui vai ser o esconderijo, mano. Ô! Vai pegar, vai pegar pelo... Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Não dá, não dá. Nossa, como é que a gente vai descer daqui agora, véi? Nossa, mano. Vai quebrar a perna se pular aqui, véi. Então a gente tem que planejar uma parada certa aqui. Pra o cara conseguir descer, véi. Vai ter que deixar um caminhão parado aqui, véi. Nossa, agora quebrou pra nós. Nossa! Meu Deus! Machucou muito? Rapaz, eu tô muito não, né? Acho que é um sangramento superficial, assim. Caralho, será? Mas dá pro cara então pular aqui, véi? Eu acho que tem um lugar até melhor pra pular. Acho que eu vou pular aqui nessa... Nessa muretinha, véi. Eu vou me ferrar mais, com certeza. Ó. Ó. Ai, nossa! Nossa senhora, véi. Cara, ainda bem que eu caí na areia, mano. Caí na areia. Tá bem. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tô com o sangramento aqui embaixo, aqui, mas... Tá de boa. Meu Deus! Aí, sobe. Então, não. Ali é bom. É só que a gente vai ter que botar um caminhão. Ali é o melhor lugar que tem, véi. Não tem outro, não. Com a minha roupinha aqui da calça da Ciclone. Nossa, fui ver agora que essa calça da Ciclone, mano. Quem usa o Ciclone hoje em dia, mano. Tá ligado? Nada contra. Mas, antiga essa marca aqui, já, mano. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Já fiz até uma propaganda de graça, né, mano. Caralho, do nada, véi. Mas, tá de boa, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal no iniciozinho, mano. Se inscreve, mano. Compartilha. Divulga. Manda por e-mail. Convide seus pais para assistir isso aqui, mano. Isso aqui é uma obra de arte que a gente tá fazendo, mano. Brincadeira. Nunca faço isso, não, mano. Só você vai passar vergonha, tá ligado? Mas, tipo assim, deixa o like aí, mano. De boa? Hoje é o seguinte, mano. Hoje... O vídeo de ontem, não sei se eu expliquei muito bem o que aconteceu. Teve a reunião e agora a gente não pode comprar mais nada ali na favela. Só quem pode comprar é o chefe da favela, tá ligado? Então, o dinheiro... De todo o dinheiro vai pra ele e depois ele vai pagar nós. Tipo, um salário. Eu sou a parte mais baixa. Foguete lá, o fogueteiro. Não sei lá como é que eles falam. Eu sou o cara que vai receber menos dinheiro nessa merda. E eu tenho que ficar vigiando a favela, tá ligado? Ficar vigiando a favela. Aqui eu tenho que ficar devagar, tá ligado? O carro é muito rebaixado. Então a gente tem que andar devagarzinho, né, pra fazer sentido aqui. Já não faz muito sentido passar com o carro na terra, né, mano. Mas dá pra ver que ele tá bem na altinha. Ele tá quase encostando, tá vendo lá? Quase encostando. A gente vai sempre na parte mais alta. Quase encostar. Então vambora. Eu vou deixar... Ah, tá. Os dez primeiros comentários do vídeo. Ó quem tá ali, ó. Patatira. A gente vai fazer uma parada agora. Os dez primeiros comentários do vídeo. Eu sempre vou... É... Mandar um salve no final desses vídeos, tá ligado? Então deixa um salve, qualquer coisa. Como comentário aí que pode ser que vocês sejam desvelizados. Deixa eu sair dessa porra aqui, mano. Vai levar o que pra lá, fazer o negócio? Vou de pistola, velho. Então deixa eu pilotar, cara. Não, piloto. De boa. De boa. Então vamos fazer o seguinte. É... Esse colete aí. É... Você só tá com a... Um vestizinho em pasta ou um coletão? Só a vestizinho. Eu tava com o colete mesmo, tá ligado? Só que o moleque me atropelou. Perdi tudo. Ah, pode crer, pode crer. Vai lá. Então, você vai trocar de roupa agora? Vou, vou. Vai lá, vai lá. Vou ficar aqui te esperando aqui. Aí, vambora, vambora. Eu tenho vinte balas só, hein, viado. Vinte? É, dá nada. Nossa, mano. Cuidado, mano. Já começamos com a notícia boa, tá? Não dói. Guys, vamos fazer o seguinte. Um jogo aqui, mano. Quem acha que vai dar ruim, deixa o like. Quem acha que vai dar bom, comenta. Vai lá. Só comenta assim. Vai dar bom. Nossa. A gente nem começou, mano. A gente nem começou. Você não viu ali, não? O que passou? Não. PRF já passou ali, velho. PRF? PRF já passou na nossa frente aqui. Nossa, mano. Vamos sair pelo outro lado, velho. Aqui não. Calma aí. Meu Deus, velho. Já tá dando ruim na hora que eu falei. Já quase deu ruim, já, velho. Meu Deus do céu, velho. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Tem esse cara aí, mano? Que cara, Deidão. Tem cara aí, mano. Olha o cara aqui. O que é esse cara aí, mano? O que é, Deidão? O que é, irmão? É Snow. O é, mano? É o taxista de ontem. É o moleque. O taxista de ontem. O que é que deu aí, mano? Que você caiu? Caiu da laje. Chama, chama o Samu aí, mano. Chama o Samu aí, mano. Caramba. Tá tampando o cara com a bunda aí, caralho. Nossa, que é o da laje, mano. Cê é burro, mano. Solta a pipa aí, ele tem essa idade, tio. Vambora, mano. Tá chegando. Tá chegando aí, mano. Ó, manda me esperar também, que eu preciso de um remédio aí, velho. Que que é? Tô precisando de um remédio também, velho. Ah, nem ferrada, mano. Ah, não. Tô zoando. Só vamos, só vamos. Vambora, tio. Daqui a pouco a gente vai no hospital, mano. Ô, qualquer coisa aí, mano. Dá um toque aí, quando você acordar aí, se o Matt te ajudar, tio. Vou ficar aqui parado pra ficar com um palhaço, mano. Tá, onde que a gente vai, mano? A PRF foi direto pro trigo lá, pro grão, sei lá. Ah, vai pra qualquer lugar aí. Tô que sabe. Qualquer lugar, mano. As ideias, tio. Quero ver. Tá, a polícia veio atrás. Fugaça. Fugaça, pô. Meteu bala. E você meteu bala? Ah, eu meteu bala, não. Mas você tem 20 bala, mano. Ah, é um na cabeça só, pô. Ah, tá. Beleza, tá. Confia, pô. Ah, é. Confia, vamos lá, vamos lá. Confia, mano. Meu Deus, já tô com medo, já, pô. Guys, eu tô indo devagarzinho aqui, porque a moto tinha aqui, não tem um pneu propiado pra terra, né? A gente vai devagar. Agora sim. Aonde? A gente vai? Pro grão? É isso aí, mano. Meu Deus, a polícia veio pra esse lado, caralho. Véi, meteu louco. E a gente vai sem capacete ainda, ok? Você tá com essa porra dessa roupa aí? Nossa, não dá nem pra dar fuga com essa moto, velho. A moto tá no máximo 187. Fica esperto. Vê se você vai ver alguém ali trabalhando ali. Vejo ninguém, vejo ninguém, vejo ninguém. Porra, não vai ter ninguém aqui, velho. Tem um táxi e um carro, não vejo ninguém ali. Ah, tem dois caras trabalhando ali, velho. E aí, caralho? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, mano? Tem dois caras ali trabalhando, mas não vi carro com nada ali. Ah, quer trabalhar, quer assaltar honestamente os moleque? O cara que se dane, porra. Se a gente tiver dinheiro, caiu dinheiro. Ah, mas aí deixa quieto, só que você não caiu. Deixa aí, vem aí. Tomei outro, mancada, mancada. Mancada. Nossa. Ferrou pra nós. Nossa. Mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olha o P1, vai te falar. Tu é o P1, velho. Não, é, mas olha o que eu fiz. Você viu a manha que eu fiz aqui agora? Ah, contra a mão, tiozão. Aí vem o carro e não é mó. Não, mas aí é 50%. O que você acha da gente ficar aqui? Não, só vai, só vai, só vai, só. Mas eles vão pegar nós aqui na frente, porra. Sei lá, mano. Uma tática, mano, tática. E se vai passar aqui? Alguém tá na escuta aí? Tama assaltando. Calma aí, calma aí, que a PRF tava atrás. Bota a máscara aí, né, seu animal. Esqueci. Chegou. Essa outra sem máscara. Se eu tivesse com máscara, acho que ele tinha me pegado, mano. Ah, é, pô. Vambora, vambora. Safe, safe. Conseguimos vazado ali. Nossa, quase deu ruim a primeira. Se você quiser, a gente tá indo na direção da cidade, se quiser encontrar. Eu tô com carro aqui, tô aqui na fazenda. Vou correr pra... Passa pela fazenda lá, passa pela fazenda. Obrigado, obrigado. E aí, vai se arriscar indo lá pra dentro? Vai lá, mano. Não é nada. Bora que qualquer coisa a gente vai ter que dar fuga, mano. Bora pra cá, tá de boa. Ó, só aponta a arma pros caras se eles atirarem, mano. Não vai de louco não. Vocês tão vendo vários cortes aí, guys? É pra ver que o vídeo fica mais dinâmico, né, mano? Senão, vocês vão ficar vendo a parte que eu não tô falando nada, tá ligado? Então, fica sem graça. Obrigado, minha mente fica ruim pra esse lado aqui, hein? Meu amigo. É, esse lugar aqui, mano. Acho que tem muita erva, tá ligado? Os caras ficam bem loucos aqui. Eu queria fazer uma lojinha, velho. Ninguém tá atrás de nós aqui de moto. É você aqui de moto, irmão? Não, não, não. Pô, tá ligado que hoje mais tarde vai ter um bailão aí na favela nossa lá. Bailão? Ganhar de dinheiro, você falou um bailão. Vai cobrar pra entrar? É, o paizão deu 100 mil, né? Pro banheiro. Pra quê? Pra fazer a festa lá. Caralho, 100 mil pra eles fazerem festa lá? É. Carro. Tem até risinho, não pega, não pega, nem pega. Pega não esse carro? Não, mas também garupa, se não tivesse, não pegava de burro, né? Mas, parecemente, ele é polícia, hein, velho. Ele foi ali na direção da PF, mano. Rapaziada, tem uma casa que a venda que o cara quer comprar, mano. Não, não, não é pra vender a casa nenhuma, não. Não, não é pra vender a casa nenhuma. Não, é beleza. Tem essa casa liberada e vai liberar mais uma. Fudeu, 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 fudeu. Nossa senhora, velho. Porra, velho. Pra que que vem pra cá? Mas só dá calma, hein, mano. Puta merda, velho. Que caldo caralho, mano. Pega não, dá lá, 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 capotou. Capotou, capotou? Capotou, capotou. Nossa! Ficou ruim, fio, fio, fio. Ah, capotou, fio. Já era, vambora, velho. Capotou, mas girou na areia, tá ligado? Oi? Não capotou, mas girou na areia, tá ligado? Tá de boa, tá de boa, gente. Volta pra... E continua a viatura e corre. Vambora, tio. Pera aí saber, mano. Nossa senhora, velho. Uf, quase que dá ruim, velho. Quase que dá ruim, mano. Caralho, quase, hein, velho. Quase, pai. Eu que tô aqui, velho. Você que tá aqui. Eu acho que só tem bração naquela merda ali. Os bisões da PRF. Vou voltar e vou passar por lá de novo, tio. Lá na nossa favela, velho. Vamos por aqui e depois vamos lá nos caras de novo, lá. No norte. Fica esperto, fica esperto. Olha aí, vê se tem alguém. Chegou o carro. Ô, e agora? Tem um cara ali, tem um cara ali. Vai querer soltar ele? Vai lá, mano. Vai querer soltar ele? Vai querer soltar ele? Fala, filha da mãe. É, sei lá, mano. Um cara do outro lado ali. E aí, é um cara ali? Do outro lado? Não, acho que não, mano. Só tem um dentro do caminho. Ah, não, é sim, velho. E aí, irmão? Ah, não, é americano. Nossa, velho. Caralho, que merda, velho. Achei que ela... Aí, eu sei, sei. Olha aquele cara lá na frente. Pega ele, pega ele. Vai, 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 vai. Nossa, ele tá fugindo, velho. Se ele tacar em cima da nossa moto, eu vou fudirar ele. Olha a polícia. Porra. Cadê? Vai, filho, vai, encosta uma coisa aí. Ah, mas estou. Encosta. Ui, ui. Olha, ele quer ajudar, é? Nossa. A rota, a rota, a rota. Ah, não tem o que fazer, mano. Vou correr. Se ela atirar, para, velho. O que eu vou fazer? Só vai, só vai. Nossa, mano. Vou parar na sua favela? Caramba, vai, vai. Danado. Quero que os moleque... Nossa, a polícia vinha lá, velho. Puta que pariu. Vai, vai. Vai, vem. Vira, vira. Ih, já vi. Vai derrubar nós. Vai, vai. Passar. Eu acho que deu ruim para eles ali um pouco. Mas eu não vi entrar. Existe a ponta, outra, outra. Nossa, senhora. Deu ruim para nós, velho. Vira aí, vira aí. Vai favela, danado. Vambora, vambora, tio. Nossa, senhora. Não estamos assaltando ninguém. Estamos dando mais fogo do que assaltando. Ué, eu estou vendo isso. Foi até a terceira já. Senta o pé, senta o pé. Nossa, foi bonita. Aquela ali foi bonita. Não vai falar que não, velho. Caralho, na hora que eu cortei ele passou direto, filho. Senta o pé, tio. Nossa, mano. Porra, duas fugas, mano, já. Essa moto aqui, ela não está correndo na Centurin. Estamos com o garoto, mano. É, está 190. Elas estão atrás, mano. Vamos entrar na favela, tio. Pode entrar, pode entrar. Manda os moleques ir no rádio e dar produtividade para nós lá na frente, caralho. Rapaziada, fica todo mundo aí na frente da favela aí lá. Estamos chegando aí com a PM. É que a gente vai ter que ir devagar, está ligado? Não tem nada aqui, não. E aí, já está um moleque lá. Não entende? Está danado. E vai invadir, vai invadir agora. A gente vai ter que ir devagar, tem que ir devagar, porque... Ah, tem, tem, tem. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, quase que dá, velho. É, mas que eles invadem aqui, velho. É, um que eles vão vir aqui, tio. Vai invadir, vamos aí. Caraca, mano. Vamos esconder essa moto aqui, mano. E tirar essa roupa, senão eles vão pegar nós. Vou esconder aqui, mano. Vou deixar aqui dentro aqui. Nossa, mano. Caralho, deu duas fugas, mano. A última hora tinha a rota e PRF. Caralho. Eles estavam atrás, né? Estavam, mano. As duas. Até aqui. Mas era até ali, aí eles não entraram, não. Eles não são doidos. Uma parada é saltar, não se dá merda, velho. Nossa, mano. Saltamos ninguém, mas está bom. Tá bom, velho. A gente já viu que tem muita polícia aí, já. Aqui perto da Redondeza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Macar ali. Não, fala real, vou comprar coletiva. Eu troquei a touca também, que estava a outra touca, mano. Vazei aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui em volta. As pessoas estão olhando em cima da montanha, alguma coisa. Não estão olhando nada lá, não, velho. Eu vou lá para a cidade, tio. Vou dar uma olhada, velho. Caralho, massa que a PRF capotou, cara. Ah, caralho, velho. Ele vai pegar meu carro e vazar daqui, mano. Eu vou lá na cidade rapidão, ver se eu consigo vender umas informações. Porque eu não consegui. A gente foi fazer uma parada e não deu, mano. Aí deu ruim. Quem comentou falando que ia dar ruim, deu ruim. Eu não ganhei uma porra nenhuma. Aí eu vou ali na cidade ali, ver se eu consigo arrumar dinheiro, velho. Que essa aí não deu. Eu tenho que pagar a parada ainda. Vambora, vambora, mano. Vamos devagarzinho aqui, pá. A PRF novamente vai parar nós. Eu não tenho nada aqui, não, de errado, né. Tem um canivete. O meu canivete está indo do carro. Está de boa. Como é que está o somzão aqui atrás, mano? Agora que eu fui ver lá. Só? Só o somzão, tio? Vambora, vambora. Será que vai dar ruim isso aqui ainda, mano? Caralho, velho. Nunca dá nada certo para mim, velho. Pô, mano. O que é isso? Eu quero fazer uma parada, velho. Nossa senhora. Eu sabia lá. Eles vão querer. A PRF está aqui fora. Vai me enquadrar lá. Deixa eu ver. A PRF estava aqui na esquininha da saída da favela. A PRF está na garagem, hein. Fica esperto aí, hein. Estão ouvindo. Estão ouvindo, suas mulas? Meu Deus, velho. Que isso? Desce. O que é, senhor? Acosta o carro, por favor. Você sai, ó. Acosta o carro e reprimir, por favor. Descer ou encostar o carro? Encostar o carro. Depois descer. Isso é, ó. Então fala direito, seu cabaço bração do caralho. Ah, caralho. Tranquilo, não precisa botar a mão na cabeça, não. Oi, esquivinho. O carro é seu mesmo? Sim, senhor. Você pode estar passando seu RG para mim, por favor? Quase, sim, senhor. Toma isso. Está só puxando a placa aqui, ok? Correto. Nossa senhora, foi esses braços aí, mano. Acabei puxando a placa da VTR. Não, tem um cubo, sem sombração, tio. Está tranquilo. Posso... O carro está destrancado, senhor? Está destrancado, acho, senhor. Posso puxar o porta-malas aqui? Pode ser, senhor. Não estou conseguindo, não. Deixa eu ver aqui. Aí, vem agora, senhor. Aí, agora foi. Ah, está tranquilo. Está tranquilo, cidadão. Pode estar seguindo aí. Só toma cuidado dessa área aqui, é meio perigosa, tá? Como assim, senhor? É porque eu passo aqui direto. Essa área aqui. Essa área aqui é meio perigosa. A gente acabou de prevenciar um negócio aí. Muito legal, não. Correto, correto. Vou ficar mais atento aqui, então. É, fica mais atento aí. Muito obrigado, senhor. Nada. Tenha uma boa noite aí. Uma boa noite. Ah, caramba. Acabamos de prevenciar alguma coisa aqui, mano. Já parece que eu não sei, né? Vamos devagarzinho. Eles não vieram atrás, não. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora para a cidade, mano. Que negócio doido, velho. Cara, é o seguinte. Eu vou lá para a cidade agora. Eu vou ver se eu consigo arrumar alguém para comprar a informação de desmanche, velho. Dentro da favela tem um preço fixo, tá ligado? Que eu tenho que vender por 15. Agora, como eu estou fora da favela, eu vendo por preço que eu quiser, tá ligado? Eu vou meter a facada de uns 25, mano. Por ali, velho. 25 pau, velho. Se quiser a informação... 20, 20. 20 é safe, mano. 20 é informação de boa. Aí também eu vou vender qualquer coisa que eles precisarem. Masterpeak, lockpeak, eu venho e compro ali. Porque ali só quem pode é os caras das favelas, né? Então vamos embora. Vamos embora lá, velho. E aí, caralho? Só de boa, mano. Tranquilo. Putz, você tem comida e água aí, mano? Tem, mano. Acabei de comprar ali, mano. Caralho, me passa alguns aí, mano. Esqueci. E aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá, eu venho aqui pra cidade aqui ver se eu consigo vender umas informações também nessa parede. Pega aí, mano. Fui tentar agora descer lá pra pegar alguns carros. Dei fuga umas três vezes agora, velho. Caralho, mano. Mas tu tava de moto ou de carro? De moto. Aí, teve uma hora que veio rota, veio TRF, tudo. Veio a porra toda atrás, mano. É, conseguimos, né? A gente é... O cara que é um mito, né, mano? É moto, então não pega, não. Vai levar mais. Dois, vai. E, posta. Iiii, posta. Eu acho que deu ruim pra eles ali um pouco. Mas e aí, você conseguiu fazer algum? Nada, mano. Tá doido, velho. Conseguiu achar uma pessoa, alma. Oi, então. Chega aí, mano. Cola aqui. Tá olhando aí? Tranquilo, só parei o carro aqui. Tô esperando o parceiro ali, ó. Ah, pode crer. Fique que você tava olhando lá isso aí, mano. Não, tava olhando vocês. Não, tá suado. Tá, não. Tá esperando o que aí, mano? Tá olhando aí. Tava olhando ali, mano. Nós ali, mano. Dá um papo, tio. Que parceiro. Aí, calmou, passa. Falou a paz. Calmou o que, irmão? Tá olhando, apontando o dedo aí, tio? Quem tá apontando o dedo pra você, parceiro? Você com essa cara de palhaço sua, você acha que você intimida alguém, irmão? Ah, você. O que, irmão? Tá olhando o joelho, achando que é malandro. Pode crer, pode crer. Entra no seu carro, irmão. Pode crer, irmão. E aí, e aí? Olha aí, como é que... Golzinho azul, botou a cara aí e segura, hein? Fala aí, fala aí. Então, mano. Nós desmanchamos a moto lá ontem, tá ligado? Ah, e aí? Só que, mano, dá muito pouco, mano. Quanto que deu aquela moto que você falou? Você deu 3 mil, mano. 3 mil? 3 mil suja ainda, mano. Nossa, mano, a gente... Tem que fazer um teste com o carro, tá ligado? Talvez a moto... Então, mano. A moto tem pouca peça, né? É, então. Ela custa 80 mil se passa, essa moto aí, mano. Tô ligado. Mas acho que era pra dar mais, mano. Pelo menos, sei lá, uns 10% do valor de fábrica aí, mano. Sei lá, uns 8 mil. Pode crer, eu vou ver. Eu vou fazer um teste com o carro depois E eu vou dar um toque pra vocês, mano. E você tá com as paradas aí, mano? Eu consigo pegar, mano, esse negócio. Só você falar quantos... Então, e falar pra tu, mano. Você não dá um desconto, não, mano? Ontem nós pegamos mais barato aí, tá ligado? Quanto você pegou essa aí? Pegamos as 700 ontem, mano. Caramba, mas o cara é um mendigo, né, vai? Eu tô aqui, parei. O cara não teve lucro, pô. Ele comprou e te deu. Ah, pode crer. É, dá uma mão aí, porque tá foda, mano. Tipo, além de vim sujo, tá ligado? Nós gastamos 700, veio 3 mil sujo. Depois de lavar isso aí, ainda é foda. Tô entendendo. Pois aí, tem os riscos ainda por si, mano. É, então. E se puxa uma cana aí, então... Eu posso tentar fazer por 800, mano. Tipo... Porque os caras nem podem saber lá, mas corre até mil. Ah, é meio que tabelado isso aí? Sabe, rapaziada, tudo tranquilo? Depende, irmão. Fala aí, irmão. Depende o quê? Você tá colando aqui, mano. Você conhece ele aí, vocês dois? Não, mano. Não, não. Vou só fazer amizade, tá ligado? No Facebook, no Twitter, irmão. Tá conversando aqui. Fala aí, fala aí. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Tá me retirando aí. Fiquei com Deus aí. Valeu, irmão. Valeu, 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 irmão. Fica com a cara do caralho. Fica com a cara do caralho. O cara é segurança, mano? É, tá aparecendo. Do jeito. Deve escrever no MIP, mano. Tá lá ainda o negócio? Responde ou desgrama? Eu tô correndo em meu montanque já, né? Ah, então tá de tempo, ou então. Então, você tá querendo quanto esse negócio lá? Então, mano. Chega, chega, o cara parece uma segurança ali, tipo. Cheirinho do caralho. Vou pegar logo uns 10, mano. 10? É, uns 10, 15 aí, sei lá, vou deixar guardado. Quanto? Dá um chute certo aí. Ah, eu vi uns 15 aí, mano. 15, tá, 15. 15, vamos dar aí a 8. Esse 40 dá 12 pau, né? Pelo cálculo aqui. Eu acho que dá 12 contas. Vai ver aí, 15, velho. Deixa eu ver aqui, velho. A 800. Até porque eu fiz Harvard, velho. Matemática, dá um papo aí. Acho que dá 12. Aham. É, mano, é isso aí mesmo. Você tá bom de conta, velho. Porra, mano. Tá tirando. Você acha que eu fui da escola? Então, 12 pau, mano. Dá pra fazer. Consegui fazer por 11, mano. 11 pau, ao redor disso aí. Ah, fechou então, mano. Pode ser. Eu consigo pegar lá. Aí, mas tu faz o seguinte. Tá vendo que tá tendo muita polícia, né, velho. Fazer esse transtorno. Tá, mano. Tá amanhado. O moleque veio pra desmanchar um Celta, sabe quanto que deu? Quanto que deu? 500 contas. Caralho, ficou rico, hein. Chega lá e dá 50 reais pra ele. Ah, eu tô mandando de apego. Aí, mas você quer... Você tá querendo a informação, ó. Se você for pegar um Celta, nem se arrisca. É melhor você pegar... Sei lá, uma bicicleta, velho. Porque ele foi desmanchar lá e deu 500 reais, mano. 500 reais o caralho, né? Não paga nem a... É, tipo... É, tipo... É, tipo... É, tipo... É osso, é osso, mas... Tenta pegar um carro foda, velho. Não, olha as ideias. Esse aqui queria roubar um Fusca ontem, mano. Olha as ideias. Porra, você ia ter perjuízo, caralho. Eu falei, mano. O cara que roubar um Fusca tem que ter as duas mãos cortadas, mano. Você é louco? Vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar as paradas. Vou marcar um local, velho. Aqui. Oi, pistola, mano. Você tá tendo? Não sei, mano. O que que é, irmão? Tá precisando, irmão. Ó, tem uns caras babacas que que vêm aqui, mano. Pois é. Ó, tem um monte de caras babacas aqui na cidade. O que que dá pra pegar esses caras, velho? Motão. Não, mano. Engraçado que o cara sobe aqui em cima da calçada com a moto. Não é uma facilidade, mano. Deixa quieto. A moto é baixa, né? Você como que sobe fácil, assim. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou... Cadê esse tanto de moto ali? Eu vou marcar um local onde você fica lá esperando. Enquanto eu pego a parada. Cheguei. Claro, vamos lá. Vamos lá, mano. Caralho, mano. Os caras aqui, mano. Deixa eu chegar desse jeito de novo aqui. Qual que é a sua moto? Alô, rapaziada. Peguei o rádio até agora. Você falou o quê, irmão? Entendi. Um serviço top pra gente fazer, pra ganhar um dinheirinho bom. Caralho, é o cu que tava aqui do lado. Então, mano. Bom, bom, não tem não, velho. Não sei, não sei. Essas paradas, não. Tem cara fazendo trigo, mano. Grão, tá ligado? Essas paradas, velho. Dá um jeito aí. Não, mas eu quero uma coisa mais fácil. Ah, pode crer, mano. Mas você tá com aquele motão ali, cara. Você tem dinheiro, porra. Não tô ligado, tio. Tem nada? Pode crer, pode crer, mano. Vamos fazer uma coisa bacana aí. É um dinheirinho bom. É, eu também tava querendo dinheiro, mano. Mas o dinheiro não cai do céu, né, mano. Fazer o quê, tio. Não dá pra ajeitar nada, não? Bora ajeitar todo o dinheiro. Não dá, pô. Pior que eu não sei, mano. Tá ligado? Um monte de cara desse parado aí deve ter fazendo alguma coisa pra cair um dinheirinho bom. Nada, nada. Deixa eu dar uma olhada rapidinho no GPS do cara aqui, mano. Aí, como consegue uma moto dessa aí, patrão? Uma moto dessa aqui custa 10 reais, mano. É, mano. É só você juntar 10 reais por dia e comprar daqui 30 anos, tá ligado? É o quê? Essa... Não, faz o seguinte. Vai... Me espera lá. Me espera naquele local lá. Tá, de boa, mano. Que eu vou chegando lá. Fechou, vou esperar lá. De novo, mano. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pegar o dinheiro aqui e vamos comprar. Preciso de dinheiro, mano. Preciso de dinheiro. Quanto aqui vai dar 15, velho? Vai dar 7,500, né? Não sei bem. Então você deixa meu... Minha moto já? Eu deixei dentro... Depois que você passa dos... Do... 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 Que que é? 10 mil, eu to pedindo 10 mil do público Pra ver se alguém me dá Sacanado Vambora lá pro local lá, os caras já to esperando mano Vem aqui rápido Bailão aos 21 Porra de bailão mano, cara é dinheiro Esqueça, eu não vi nenhum anúncio dos caras lá Nossa, como é que eu vou subir aqui agora Dá, 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 é leia É leia mano, vê lá no WhatsApp Vou ter que deixar um lugar aqui Que não dê ruim, velho Vou deixar meu carro encostado em um lugar que não dê ruim Que eu não posso subir lá com ele não Esse carro aqui não dá pra subir ele não Traquei o carro, de boa Vambora, vambora E aqui ó Vou comprar 15 Utilitários, comprar Nossa, espaço insuficiente Caralho Que negócio pesado, velho Nossa mano Vai ter dois em dois, tio Nossa Os caras tão lá em cima, velho Nossa, eu vou ter que dar um jeito com eles ali Calma aí, vou analisar, analisar Tá, a parada é o seguinte É ele aí mano Master pick é um pouquinho pesado, tá ligado Hum, entendi Então eu vou conseguir passar dois em dois mano Tá, de boa mano Tranquilo Como é que você vai fazer pra guardar essa parada Então mano, eu tô achando que nós vai ter que dar várias viagens aí mano Ah, pode crer, pode crer É porque Só tô com as bolsas aqui, tá ligado E no carro, cabe quantas Eu consigo pegar mais duas, você leva Vê quantas você consegue botar na moto aí, vê aí Quanto você consegue botar as duas Na moto acho que é uma só, deixa eu ver Tem a minha aqui também, coloca aí É então, vai levando vocês dois Aí dá porque eu vou levar uns Qual coisa eu pego a B aí, meu lado É mano, aqui só vai caber uma mesmo Então dá pra você levar três em três aí né É Calma aí, deixa eu pegar mais lá Caralho mano, isso aqui vai demorar um pouquinho hein guys Eu vou dar um cortezinho Fazer tudo aqui E já volto com vocês mano Você é louco, olha o trabalheira mano Boa, boa, deixa eu passar aqui as duas que faltam aqui Calma aí Ô, apitou teu celular aí mano, dá grana? Mandou, chegou, chegou aqui, chegou aqui Vai lá, aí você guarda essas daí Depois volta e pega mais seis Vou esperar, vou esperar ali Beleza, vou rapidão lá Quanto tempo, rapidão, aperta aqui? É, lá na Grove mano Eu peguei uma casinha lá, tá ligado? Pode crer, vai lá que eu espero Vai lá, vai lá Caralho mano, aqui Trabalheira do desgrama Pra vender os negócios pros caras aqui hein véi Porra, tem gente vendendo lockpick a 700 reais véi Os caras quebram o mercado hein véi Vamos continuar assaltando, querido É, eu tô vendendo os masterpicks pros caras aqui Assim que eu terminar de vender todos aqui Eu vou... Vamos fazer alguma coisa aí Tranquilo Ô, tem bastante cara lá no grão mano Tô ligado, mas tem muita polícia Então vamo, vamo... Mano Vou dar uma passada lá Eu não vi nenhuma aqui véi É, então Calma aí, daqui a pouco a gente vai lá então Ver esse negócio Tranquilo Só terminar aqui os negócios Acho que os caras chegou hein Vamos ver, vamos ver Chegou, chegou, chegou Chegou de carro agora mano Fica até melhor tio Ah, acho que esse carro até caber mais né É, eu acho que aqui vai caber mais né Ó, aqui a gente vende mais coisa também Vende placa, keycard, vende outras peças aí que tiver precisando Hum, pode crer mano, esse keycard é pra quê? Pô mano, é uma parada também que eu não testei ainda, tá ligado? Deixa eu ver até mais coisa que tem aqui também Algema, capuz Tem algema, capuz, C4 também Hum, interessante mano Aí a gente também ganha dessas paradas Rapaz, sabia que eu fiquei sabendo que esse aqui gosta de usar algema na cama assim? É Aí é o... Eu vou falar com quem que eu algemei na cama mano Você não vai curtir não Ih, rapaz, eu não fui Ih, aí entregou Eu não fui, rapaz É Imagina aí essas coisas As ideias mano, essa molecada nova Cadê, mas vocês guardaram a parada aí mano? O que mano? Guarda aí, passei dois pra cada um Ah, eu nem vi que tu colocou no meu bolso já mano É, velho, tá ficando já doido Ah, ele só cabe um mesmo nesse carro? Rapaz, aqui cabe o dois, deixa eu ver se cabe mais um Cabeu é foda né mano Cabeu Aí no meio do caminho eu sou preso mano Olha só, pra terminar Pra terminar as paradas eu vou ser preso ainda Olha só hein mano, se a polícia vem parar hein Meu pai do céu Eu tô indo pra favela, alguém pode verificar pra mim na garagem se tem alguma polícia ali perto? Tá ligado Lloyd, mano Tem uma viatura da rota bordando um molequinho Você tá vendo? Não, eu já passei, mas tava bordando ali quando eu fui pra colher Porra, eu tô assim arriscado hein, mas vocês vêm parar eu tô ferrado Pode vir, pode vir, pode vir De boa, de boa Você passa muita confiança quando você fala isso Eu vou até de réu acho Que pariu mano, pode vir, quem falou? Patatiro Vamos confiar na call dele, vai Devagarzinho Devagarzinho Devagarzinho, pra não chamar atenção Safe, safe Safe, safe Por favor, agora só falta a entrada da favela, tá bom Eu tô tranquila Não, vai sentar o pet Nada de safe Entrar aqui devagarzinho Quem é o da moto aqui? Quem passou de moto vermelha aqui com roupa preta? Olha, tem um filho de S1000 com uma camisa da Adidas indo em direção da favela Ele acabou de me assaltar esse arrombado aí Quem, quem, quem? É um cara com uma S1000 com uma camisa da Adidas com o símbolo meio colorido Nossa, vamos pegar ele, vamos pegar ele, olha Cadê, cadê você, Patatiro? Ah, mas tô pegando uma arma aqui Ah, vamos pegar esse cara aí, você é louco Já vamos atrás dele Filha da puta Nossa, roubou um cara da favela o cara, velho Meu Deus do céu, velho Nossa, tomara que eles venham logo pra cá, velho Ele tava na estrada, tá ligadão? Um pouquinho antes do presídio Cadê agora? Eu vou vender minhas últimas 50 que eu tinha que vender ali pro cara logo Aí fico sem as paradas Tem que passar o dinheiro depois Você consegue saber pra onde que ele foi, o cara? Te roubou? Ele foi Tipo, em vez dele reto na rodovia Ele virou pra direita, tipo Ele na direção da favela? É, na direção daquele carro Tá, provavelmente ele foi lá pra cidade, mano Ele tá de S1000? Qual a cor da roupa? Preta? É, uma S1000 Eu acho que eu vi esse cara É uma camisa da Adidas branco E o símbolo da Adidas é todo colorido Eu acho que eu vi esse cara lá na cidade, mano Ele tá rabuzado, mano Acho que a gente consegue pegar ele, calma Aí os caras chegaram, aleluia, mano E aí, mano? Deixa eu passar aqui a parada aqui Tem PF aí na estrada aí, mano Hum, acho que eu não sei Tô ligado, filho Eu te falei que eu dei fuga em um monte ali Hum, é, então Os caras tão enviando pra lá e pra cá Tem que ficar isso Você consegue levar aí a última Master Peak? Hum, acho que sim, deixa eu ver Qualquer coisa você bota ali as paradas também na moto, calma aí Deixa eu pegar aqui Consigo, mano Nossa, mano, o cabaço conseguiu se perder vindo pra cá Calma aí, mano, vou te mandar a localização O cara consegue perder aqui, mano Cabaço Tem que, é 10kg que pesa aqui essa parada Ah, calma aí Ah, põe na moto aqui direto então, mano Na real, essa aqui é a chave mais pesada que eu vi na minha vida, mano Tá de boa É, então, pior, mano Aê, foi certinho, mano É... Quanto que ficou aí? Então, essa daí, essa leve é 37,500, mano Ficou aí, foi 50, né? Puta, achei o cara Ele tá aqui no large, mano Passou lotado lá Achou? Achou ele? Ele tá lá na... Fica, não Fica só olhando, fica só olhando ele Fica só olhando Segue ele de longe Aí não vai dar pra pegar Fica esperto Fica esperto, cuidado, velho É, eu vou dar uma olhada Tipo, as vezes os caras param um pouco longe, né mano Entendi, entendi Se for aí, deixa eu pegar Não, fechou, mano A gente vai se falando aí Tranquilo, vai lá, vai E a hora que quiser encostar pra buscar uns carrinhos na rua aí, mano Tamo aí De boa, de boa, de boa Fechou, mano Falou, qualquer coisa dá um toque aí Falou Vambora Vambora Vambora, vambora, mano E aí Você tem... Você acha que ele tá lá ainda no local? Mano, eu quero ir em cima da casa aqui, viado Sem querer Eu perdi todo mundo aí Você é inteligente, hein mano É, mano Vou pegar ele Só se for alguém amar também, velho Aí é foda, velho Eu vou fazer o seguinte Você tá de que? De moto aí? Pior que eu vendei minha pistola, cara Porra, aí é foda, mano Você tá de... Você tá de que aí, mano? Tô de moto, tô de moto Seu pai Seu pai Ah, pior que sou eu mesmo Seu pai aí, mas é Calma aí Calma aí Ô, você não consegue me pegar aqui na favela, não? Eu vou na sua moto? Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal E os 10 primeiros comentários do vídeo de segunda-feira Daniel Santana ITZ Daniel Pato Joga Diego Diogo Silva José Pedro Deco Presida BVC Aluc SnoopTM Canal Aleatório Dois meses já com nós aí Rochinha de Catupiry Bruno Aquino Richard T Zumbizim Youtube JoãoTM Esse aí são os últimos membros do canal, demorou? E agora vamos aqui os 10 primeiros comentários do vídeo de segunda Que é o João Neto Nascimento Rian Passos Fabritu FF King Illusion Wid Lohan Caio Alves dos Santos Jonathan Silva Silva Souza Moleque E Gabriel Guglielmoner Esses aí são os últimos 10 comentários Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E vamos ver o que vai acontecer no vídeo de amanhã, velho Não perde, na moral, velho Só tem moleque burro ali, velho Fui Sub indo by broth3rmax Legenda Adriana Zanotto